oi pessoal boa tarde tô aqui de volta pessoal eu tive os probleminhas para ser resolvido e por isso eu fiquei afastada do canal mais ou menos uns 15 dias mas estou eu aqui de volta então pessoal eu tô voltando também pra falar sobre aquela receita repetindo bolo família porque aquela receita eu pedi pra vocês comentarem porque no final uma semana antes do dia das mães eu iria pegar todos os nomes dos comentários e iria sortear dois bolo família igual que está no canal então eu tô passando para lembrar para vocês que ainda tem tempo de vocês passarem lá porque a semana que vem eu já vou tá sorteando esses dois bolo família para estar distribuindo no dia das mães e hoje pessoal eu vou também tá mostrando uma receitinha básica bem fácil eu vou mostrar para vocês como eu faço meu chuchu com creme de leite porque esses dias que a época de chuchu esses dias eu ganhei bastante chuchu e eu vou aproveitar e tá fazendo fazendo diferente né vou fazer um chuchuzinho com creme de leite que é uma delícia eu já fiz para fazer o teste e vou tá mostrando para vocês como eu vou fazer o chuchu mas olha pessoal vocês não esquecem de passar lá comentar que ainda tem tempo eu vou pegar todos os nomes dos comentários do pessoal que comentou e vou sortear perante as câmera eu vou tá mostrando para vocês os nomes das pessoas que comentaram e vou sortear perante as duas câmeras então de imediato vocês já vão saber a semana que vem quem ganhou os dois bolo família e eu já volto para mostrar para vocês como eu vou fazer o meu chuchu com creme de leite pessoal deu um probleminha na câmera eu tava refogando a cebola e o alho e deu um probleminha parou a câmera mas eu agora vou voltar para vocês só falando que eu refoguei a cebola no alho e em seguida coloquei o chuchu vou refogar o chuchu esperar cozinhar e já volto para o próximo passo ó pessoal vou colocar uma pitada de sal 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 a gosto tá tudo a gosto ó uma pitada de sal agora vou esperar o chuchu cozinhar e volto para o próximo passo Pessoal, cozinhou o nosso chuchu, como vocês podem ver. Agora, pessoal, vou colocar a cebolinha e o coentro e pimentão. Mas tudo a gosto, tá, pessoal? Mexer um pouquinho. Pessoal, vou colocar o creme de leite. Dois cremes de leite. Como vocês podem ver. E já volto pra mostrar pra vocês como ficou o nosso chuchu com creme de leite. Pessoal, hoje tá difícil pra gravar porque, nossa, a câmera tá uma porcaria, tá desligando toda hora. O celular tá dando piripaque toda hora. Mas olha, gente, prontinho nosso chuchu. Olha que diferente, é uma delícia, viu, gente? Vou mostrar pra vocês num pratinho pra vocês verem melhor, gente. Olha que delícia, gente, que fica. Muito bom, bem diferente, um sabor maravilhoso. Ó, pessoal, só pra mostrar pra vocês como fica nosso chuchu. Uma delícia, viu, gente? Olha. Tá muito difícil pra gravar. Ó, pessoal, fica assim nosso chuchu. Agora eu vou almoçar um franguinho ao molho, chuchu, arroz e feijão fresquinho, olha, gente. Vocês estão vendo? Ó, pessoal. Assim que fica nosso chuchu. Com o creme de leite. Espero que vocês tenham gostado. Faça na casa de vocês. E até a próxima receita. E até a próxima receita.